Você piscou e eles não só cresceram, como estão tomando Hollywood. Se liguem nesses astros e estrelas que estão se destacando nas telas desde pequeno em mim. Mas antes de começar essa lista, eu já peço para você deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal do Telecine para não perder nenhuma novidade, certo? Então vamos nessa. Salve, salve, pessoal. Eu sou Caio Muniz e eu fiz questão de preparar uma lista aqui que contempla uma molecada mais nova, uma galera que a gente realmente viu crescer nos últimos anos e que está realmente se destacando. A gente começa na quinta posição com ela, Elle Femming. Ela começou no cinema ainda bem novinha, fazendo uma versão de dois anos de idade da personagem da irmã dela, Dakota Femming, em Uma Lição de Amor. E dali para frente ela não parou mais, estando em grandes filmes como A Crest do Papai, até mesmo Babel e O Curioso Caso de Benjamin Button. Em 2011, ela estrelou Super 8, um filme escrito e dirigido por ninguém menos que J.J. Abrams. E a partir dali eu percebi que ela realmente poderia ser uma grande atriz. O filme acompanha um grupo de amigos que em 1979 se juntam para brincar com uma câmera Super 8 e acabam presenciando um acidente catastrófico de trem. A partir daí, coisas muito esquisitas começam a acontecer nessa cidadezinha de interior em que vivem e eles decidem investigar por eles mesmos. Super 8 é uma grande aventura aos moldes dos filmes clássicos do Steven Spielberg dos anos 80. Eu acho que J.J. Abrams carrega isso muito firme no peito dele. Ele tentou fazer o próprio filme do Steven Spielberg dos anos 80, só que nas mãos dele em 2011 e, é claro, com um time de crianças que rouba a cena. Agora, em Malévola, El Fanny se juntou à Angelina Jolie no papel da Princesa Aurora, logo que começou essa onda dos rimentos das animações clássicas da Disney. E nos dias de hoje, El Fanny é uma das atrizes de maior destaque da sua geração, trabalhando com grandes cineastas, como em O Estranho Que Nós Amamos, da Sofia Coppola, e Um Dia de Chuva em Nova Iorque, do... o de Ali. Ainda assim, ela está realmente entrando em grandes papéis e se destacando em cada um deles. Então, assim, só resta acompanhar El Fanny e vamos seguir. No quarto lugar, a gente vai com ele, Jaden Smith. Eu adoro esse moleque. Eu adoro. Pô, bom demais. Nice. Pois é, todo mundo sabe que o Jaden começou criancinha aos 6 anos de idade, atuando ao lado do pai, Will Smith, em A Procura da Felicidade. O filme que acompanha um pai lutando para conseguir dar uma vida digna para o seu filho. E, uau, realmente luta muito porque, meu Deus, os bichinhos comem o pão que o diabo alançou, mano. Só de pensar, eu fico um pouquinho emocionado. Forçadão, não forçadão. Tudo bem. Mas eu acho que eu posso dizer que seu primeiro papel de destaque foi realmente no remake de Karate Kid. Ao lado de quem? Jack Chan. O filme rolou em 2010 e sua performance no filme recebeu vários elogios da crítica. E ele chegou a ter uma continuação confirmada, mas nunca saiu do papel. Já em 2013, ele voltou a atuar ao lado do pai no filme do Eminem Shyamalan, Depois da Terra. Na trama, pai e filho acabam parando na Terra um milênio depois que a humanidade foi forçada a deixar o planeta. Esse filme, no caso, teve uma péssima recepção. Mas, com certeza, eu posso dizer com tranquilidade que não foi por causa do Will Smith e nem do Jaden Smith. Negativo. Não há chance. Porque eles são perfeitos. Recentemente, Jaden fez parte de Skate Kitchen, que é um filme onde ele pôde mostrar o seu talento também nas quatro rodas, brincando como skatista de uma forma que eu fiquei, uau, ele realmente sabe fazer isso. Com uma pegada independente, o filme é muito bonito e apresenta uma jovem skatista se juntando a um grupo de meninas do skate por Nova York, enquanto busca o seu lugar no mundo. E, além da carreira de ator, Jaden também é rapper, ativista, ícone fashion e continua aí colecionando sucesso no seu trabalho onde quer que ele pise. Tá, o pai e tal filho. E tal filha, porque a Will Smith tá voando também. Agora, em terceiro lugar, vamos com essa rainha maravilhosa, meu Deus do céu, vamos acompanhar ela mesma. Zé Deia. Uma das estrelas da Disney que simplesmente explodiu nos últimos anos e tá crescendo cada vez mais. Seu primeiro papel de destaque foi na série Shake It Up, ao lado de Bella Thorne. Mantendo também uma carreira musical, conforme o programa ganhava cada vez mais popularidade, ela foi alcançando mais e mais fãs. E você pode chutar qual foi o primeiro papel dela nos cinemas? Não. 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 Pois é, ela não começou por baixo. Ela começou como MJ em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Ou seja, uau! Eu adoro que a personagem dela no filme fica aquele mistério, você não sabe muito bem quem que ela é e você meio que deixa de lado e quando revela que ela é MJ e quando revela a relação dela que ela deve construir com o Peter, é muito maneiro. E ela casou muito bem com o Tom Holland no filme. Eu tô ansioso pra ver o desenvolvimento desses personagens no terceiro. Enfim, conforme o universo Marvel foi produzindo mais e mais filmes do Cabeça de Teia. Mas logo depois de Homem-Aranha de Volta ao Lar, ela colocou seu talento musical também nas telas do cinema em O Rei do Show. Cantando e dançando e performando maravilhosamente ao lado de outro menino com muitos talentos musicais. Eu tô falando do Zac Efron. É muito maneiro, as músicas são muito legais. Eu não amo o filme, mas eu acho que as músicas são muito marcantes e a performance dela com o Zac Efron é realmente um dos grandes destaques dessa produção. Agora, em 2019, Zendaya protagonizou a série Euforia e acabou de levar o Emmy de melhor atriz pelo seu trabalho na série como Rue. O que é muito maneiro. Ela fez história se tornando a atriz mais jovem a conquistar esse prêmio nessa categoria. Incrível, né? Ok, bom. Isso foi um real rollercoaster. O céu é o limite pra ela, que também está na esperada adaptação de Duna do diretor Danny Villeneuve, que é um dos meus prediletos. Inclusive, se você quiser saber mais de Duna, clica nesse card aqui que eu fiz um vídeo falando dessa adaptação e de como é uma experiência amaldiçoada nos cinemas. Mas eu acho que agora, agora vai. No filme, ela vai atuar ao lado de grandes nomes como Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Oscar Isaac, Jason Momoa, Javier Bardem e muito mais. E agora, na segunda posição, a gente vai com Ty Sheridan. Ele começou aos 14 anos em A Árvore da Vida, do cineasta Terrence Malick, que é extremamente aclamado. Começou muito bem. E logo depois, ele protagonizou o filme Amor Bandido, escrito e dirigido pelo Jeff Nichols. O filme acompanha dois meninos que encontram um fugitivo e decidem ajudá-lo a escapar de quem quer a cabeça dele e reconectá-lo com seu grande amor. Eu realmente recomendo e adoro esse filme e dá pra ver que o moleque é muito bom desde o início, atuando ao lado de gigantes como Matthew McCorough, Reece Witherspoon e Sam Shepard. Ele também se tornou o Ciclope em X-Men Apocalipse e protagonizou Jogador Número 1, que foi adaptado por Steven Spielberg. Esse filme acompanha um jovem pobre que decide embarcar no desafio de um gênio da realidade virtual em busca de sua fortuna e do controle do seu universo. E agora, encerrando muito bem a nossa lista, a gente vai com Amandla Stenberg. Quem aí não lembra da jovem Rue de Jogos Vorazes? Com apenas 13 anos, Amandla Stenberg roubou a cena na franquia de sucesso ao lado da poderosa Jennifer Lawrence. Queridinha do Universo Tim, ela estrelou a adaptação de Tudo e Todas as Coisas, o best-seller da autora Nicolai Young. Esse filme conta a história de uma jovem que passou sua vida inteira em confinamento e acaba se apaixonando pelo novo vizinho. Em seguida, ela estrelou num mundo distópico de mentes sombrias. Mas eu acho que ela realmente roubou a cena e mostrou a que veio, no mais recente, O Ódio Que Você Semeia. Aqui, meu irmão, eu acho que ela mostra toda a sua potência dramática e eu assistindo ao filme vi que eu estava diante de alguém que ia crescer e muito. Aqui, a história acompanha uma jovem que presencia seu amigo de infância sendo vítima de brutalidade policial e acaba sofrendo uma pressão gigantesca da sua comunidade, da mídia e da polícia enquanto tenta encontrar sua voz para fazer o que é certo. Esse filme é pesado, mas, ao mesmo tempo, é uma servição porque muita gente ainda não está ligada em como funciona o lance de brutalidade policial e como o racismo estrutural continua imperando nos Estados Unidos, aqui ou onde quer que exista essa desigualdade. Mas, enfim, essa foi a lista de jovens que estão se destacando na indústria desde criancinha. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal do Telecine para não perder nenhuma novidade e clica no sininho para receber notificação sempre que sair conteúdo novo por aqui, certo? A gente se vê na próxima. Até lá!